Minha presença aqui em Lisboa se deve a um convite que foi feito, na verdade, dois convites. A Agualusa me convidou, quando esteve lá no gabinete, no Ministério da Cultura do Brasil, para que eu estivesse presente no lançamento desse festival. E o Jorge me convidou para que eu viesse aqui, para que nós pudéssemos estreitar a colaboração na área da cultura entre o Brasil e Portugal. Então, eu estou aqui com uma agenda pesada, eu diria, desde ontem. E a minha presença aqui é muito mais para prestigiar o lançamento. Queria também saudá-lo, parabenizar a todos os que pensaram e formataram esse evento. Eu concordo inteiramente com tudo que José Eduardo disse aqui, da importância de construir eventos em torno da literatura, para promovê-la, para permitir o diálogo entre os que criam na língua portuguesa, sejam os africanos, os brasileiros, os portugueses, criando um ambiente de cooperação, de entendimento, de construção de universos comuns. E também a reflexão sobre a literatura em língua portuguesa. O evento é, de fato, ousado. Eu desejo boa sorte para o evento. Adorei. Não sabia, soube aqui hoje agora, que o evento tem um lado folia também. Eu acho que essa associação entre literatura e folia é muito positiva. Queria saudá-los e desejar muita sorte para esse festival. Que ele seja um novo evento, um novo processo que possibilite realizar todos esses objetivos.